Tá vendo, ele percebeu que eu tô sem a mão no volante, inclusive ó, a luz ali na frente tá avisando, ó, deu uma cutucada no freio, pra dizer, ô, acorda aí chefe. Volkswagen ID.Bus, o sucessor 100% elétrico aí da célebre Volkswagen Kombi, só que aqui um modelo alinhado aí com as propostas do presente e do futuro, 100% elétrico. Volkswagen Kombi fez muito sucesso não só no Brasil, mas em todo o mundo, e ela precisava ter um sucessor. Pois bem, esse carro aqui seria esta releitura, e aqui obviamente com muito mais tecnologia e alinhado às questões de segurança e até mesmo eficiência nos dias de hoje. Mas olha só, se você quiser um carro igual a esse aqui, não dá pra comprar, ele não é vendido no Brasil normalmente como qualquer outro carro, você só consegue fazer uma locação. Então você tem um determinado período mínimo onde você faz a locação, essa locação é direto com a Volkswagen do Brasil, tem lá algumas regrinhas, mas aí você pode ter o carro com toda a comodidade, seguro, revisões, é um processo bem interessante. E nesse vídeo aqui, eu vou mudar um pouco o foco do vídeo. Em vez da gente ficar na questão tão técnica do carro, vamos falar um pouco mais do conceito e da utilização aqui do Volkswagen ID.Bus. Primeira coisa que a gente tem que entender, a ID.Bus e a ID.4, que é o outro modelo 100% elétrico da Volkswagen aqui no mercado brasileiro, eles têm exatamente a mesma base tecnológica. Os carros não compartilham só a plataforma, mas inclusive as tecnologias. Tudo que o ID.Bus tem de assistência à condução é exatamente igual ao ID.4. Aliás, todos os recursos tecnológicos, até mesmo a central multimídia, o sistema de powertrain, potência do motor, tamanho da bateria, é tudo igual. A questão aqui é que você tem essa carroceria bem diferente, que lembra justamente a Volkswagen Kombi, que na designação correta seria aí uma carroceria de minivan. Mas tecnicamente, os dois carros são praticamente gêmeos. Iluminação dianteira é o sistema de farol mais avançado que a Volkswagen tem aqui no mercado brasileiro. Estamos falando do IQ Light. A gente já viu isso, por exemplo, no Volkswagen e tal. Só que aqui é o IQ Light Matrix. Então é como se esse farol aqui estivesse vivo. Utilizando a câmera que fica ali na base do para-brisa, o carro filma tudo que está à frente dele. E aí o farol tem possibilidade de acompanhar o movimento do volante, tem sistema de auto-nivelamento e aí a função Matrix, quando você vai para a estrada e está no modo automático, ele liga o farol alto, ilumina onde não tem veículo e recorta os veículos, tanto à sua frente quanto na contramão, para não ofuscar ninguém. É muito inteligente. Além disso, dentro desse bloco aqui, você tem a função do farol de neblina. Está vendo? Tem um botãozinho aqui adicional que você consegue ligar e desligar a função do farol de neblina. Essa iluminação fica mais próxima do carro e abre um pouco mais justamente para quando você tem uma situação de neblina ou chuva forte, conseguir enxergar melhor as faixas de enrolamento. Nós vamos mostrar isso funcionando para vocês. Assistências à condução. Bom, como a gente já viu em outros carros, inclusive no ID.4, você tem um radar frontal ali no para-choque, emitindo ondas eletromagnéticas. E aqui também tem uma câmera no para-brisa, mas essa câmera está num lugar diferente. Ela está aqui. Normalmente nos veículos, ela fica lá em cima, mas no ID.4, até para ficar mais próximo da pista, ela fica numa posição diferente. Já os sistemas de assistência à condução, são aqueles que a gente já conhece. Então a gente tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, aviso de saída de faixa, sistema de permanência e até mesmo centralização de faixa, usando aí o Travel Assist. E também dá para usar o controle cruzeiro adaptativo no trânsito pesado da cidade, com a função Stop and Go. Vou mostrar isso na prática para vocês. Mas e esse carro aqui? Tem um capô aqui na frente? Tem. É essa peça aqui. Você vai abrir exatamente igual qualquer outro carro. Tem uma alavanca aqui dentro, que você aciona para abrir o capô. Mas olha aí a curiosidade. Sabe por quê? Olha como é que ele abre o capô. Ele deita o capô para frente. E aí você tem pouca coisa para fazer aqui. Basicamente, a água do limpador de para-brisa que você vai abastecer aqui, e somente isso que o usuário normal vai fazer. Existe ali no cantinho, ali o bocal do sistema de arrefecimento, mas isso não é o usuário que faz a reposição de água. Isso é só na concessionária. E a título de curiosidade, sabe aquele cabo que existe nos carros 100% elétricos para o bombeiro cortar e desabilitar o sistema de alta tensão no caso de acidente? Olha, ele está aqui, está vendo? É esse cabo aqui que você faz o corte ou a desconexão para desarmar aí o sistema 100% elétrico. No caso do carro receber um choque bastante grande, e aí isso evita qualquer tipo de curto ou até mesmo um princípio de incêndio por conta da bateria de alta tensão. O ID.Bus é um veículo grande, olha só, de comprimento são 4,71 metros. Aí nós temos um entre-eixos extremamente generoso aqui, de 2,98 metros, né? A gente vê que é um entre-eixos muito grande. Mas não é só isso, ele também é alto. A gente tem aqui de altura 1,92 metros e a largura de 1,98 metros, né? Tudo isso para ter esse conceito de monovolume. Mais alguns detalhes da construção, vamos começar com a questão de roda e pneu. Aqui é uma roda grande, aro 20 polegadas, diamantado em dois tons. Calçadas com pneus bastante largos, é um pneu 235 com perfil 50. Então, ele não tem aqui um ombro tão baixo, você pode ver que ele é um pneu relativamente alto. Isso aí ajuda na hora de encarar a buraqueira aí nas cidades. Então, um perfil mais baixo tem aquele problema de rasgar ou fazer bolha, aí não é tão crítico assim. E aí, nós temos suspensão totalmente independente, tanto na frente quanto atrás. Aqui na frente, freio a disco. Mas olha a curiosidade, quando você vem aqui atrás, o freio é a tambor, assim como acontece com a ID.4. Por que que é um freio a tambor e não a disco? Bom, para começar, o ID.Bus, assim como a ID.4, tem tração traseira. O motor elétrico está aqui atrás e não lá na frente. Quando você tira o pé do acelerador, o carro já aplica alguma frenagem até para a regeneração de energia do motor elétrico. Isso ajuda no processo de frenagem. Então, o que a Volkswagen explicou para mim? Esse processo aqui já aplica frenagem. Então, você não tem necessidade do freio a disco aqui atrás. E mais outra curiosidade, segundo a Volkswagen, esse tambor aqui tem um processo lifetime, ou seja, você nunca vai trocar a lona dele. Ele dura a vida toda do carro. E as portas, como é que funcionam? Claro, o carro tem um sistema de chave presencial, né? Basta você estar perto do carro, você chegou aqui, colocou a mão na maçaneta, você já faz aqui a abertura da porta. E essa traseira aqui, como é que funciona? Uma das coisas legais é que você pode, por exemplo, usar a chave de telecomando, porque tem acionamento elétrico aqui dessa porta. Só desse lado? Não. Do outro lado, também tem a porta com acionamento elétrico. Existe outra forma de abrir? Sim. Você tem aqui uma maçaneta, mas que na prática é um botão aqui, que você simplesmente aperta esse botão e ele já faz o fechamento da porta. E quem está lá dentro? Como é que faz a abertura? Pois bem, se a gente olhar aqui do lado, você vai ver que existe um botãozinho aqui na coluna, dos dois lados. Esse botãozinho é utilizado por quem está lá dentro para abrir e fechar. Então, se você apertar aqui o botãozinho, ele faz o fechamento da porta. E o detalhe, dá para desligar lá dentro essa abertura elétrica da porta. Aqui na parte traseira, a gente tem essa típica construção aí de minivan, com uma tampa aqui quase que vertical. Temos também os sensores de estacionamento e mais a câmera de ré. Mas se você prestar atenção, ali do lado da lanterna vai ter a inscrição IQ Light. Claro, é tudo iluminado em LED. Agora, olha só quando você destranca o carro. Você tem aqui uma espécie de saudação e animação das lanternas, o que deixa bem diferente. Além de ter a assinatura luminosa que corta o carro de fora a fora. Eu achei muito legal. E vocês? O Edbus é um veículo 100% elétrico. Como é que você vai carregar o carro? Aqui pelo lado. Aí você tem as conexões. Mas antes da gente falar do processo de carregamento, temos que mencionar a bateria. No caso, é uma bateria com potência máxima de 82 kWh. Só que você não usa os 82. O utilizável são 77 kWh. E o carregamento? Aí você tem duas opções. Você pode usar a tomada AC do tipo 2, que inclusive aí tem um sistema trifásico. L1, L2 e L3. A máxima capacidade que você consegue carregar esse veículo é no sistema trifásico, utilizando 380 volts. E aí você vai atingir aqui os 11 kW. Se for um trifásico 220, também carrega. Porém, a potência máxima de carregamento vai ficar ali na casa de 5.5 kW. Se você tiver um sistema monofásico, um V-Mobile Wall, por exemplo, que tem aí aproximadamente 7 kW. Ele também carrega. Nesse caso, a potência máxima que o carro vai receber é de 7 kW. E como todo veículo 100% elétrico, você também pode contar com o sistema de corrente contínua. Aí no caso, o conector que forma o CCS tipo 2. Nesse caso, a potência máxima de carregamento, suportada por esse carro, é de até 170 kW. E a tampa do porta-malas, claro, elétrica também, né? Dá inclusive para abrir aqui pela chave de telecomando. Aperta o botão e segura, ele já vai fazer aí a abertura da tampa. Olhando esse porta-malas tem muita coisa legal. Eu já vou começar aqui pela tampa. Olha só, tá vendo essa luz aqui? Ela não é por acaso. Então se você estiver num lugar que é um pouco mais escuro, essa luz é o suficiente para iluminar toda essa região aqui. Ela está aqui justamente para isso. Também tem essa alça aqui de segurança. Para quê? Imagine que você tem uma pessoa que não tem tanta altura para apertar ali o botão para o fechamento da tampa. O que você faz? Dá só um tranquinho aqui e olha aí. A tampa já se fecha também automaticamente. Vocês quase não estão me vendo aqui, né? E a gente desligou a iluminação de forma intencional. Vou abrir aqui a tampa do porta-malas do IDBUS. Vamos ver se a iluminação aqui funciona? Olha aí. Funciona e funciona muito bem. Não só para você enxergar o chão, mas também aqui o espaço do porta-malas. O porta-malas do IDBUS tem algumas coisas interessantes. Como por exemplo, cobertura retrátil que você pode simplesmente colocar ali para frente. É só isso? Não. Aqui do lado você tem aqui uma tomadinha de 12 volts para eventualmente ligar um compressor ou um cooler. Isso aqui é um ganchão para você colocar as coisas e elas não ficarem rolando. Você também tem aqui iluminação em LED. Está vendo esse botãozinho aqui? Presta atenção que legal. Eu vou acionar ele. Fica olhando aí embaixo do para-choque. Olha só. Ele libera a cabeça do engate. Está vendo? Então se você tem aí uma carretinha, o carro já vem pronto para receber o engate. O engate já está escondido. Como é que você guarda? Mais uma vez. Puxa aqui o botãozinho e aí é só travar ele aqui com a mão. Tem mais coisa? Tem. Está vendo essa plataforma que está aqui? Bom, você pode guardar coisas na parte de baixo dela. Mas e se você tiver que guardar coisas um pouco mais altas? Não tem problema. Você faz assim. Você levanta e aí você pode colocar, por exemplo, aqui, sabe aquelas malas cabin size de avião? Elas cabem perfeitamente aqui. Cabem várias delas. E tem mais um detalhe. Essa plataforma aqui você pode remover se você não quiser usar. Está vendo? Isso aqui você destarracha e aí você consegue tirar esta parte aqui da plataforma e deixar em casa para conseguir usar todo o espaço aqui do porta-malas. Agora existem dois motivos para essa plataforma estar aqui. Bom, forma um porta-malas aí na parte de baixo. E se você prestar atenção, já vem aqui uma mini caixotinha da Volkswagen aqui feita e material composto, onde você tem, por exemplo, o carregador portátil que acompanha o veículo para você fazer o carregamento do carro. E também uma rede. Essa rede aqui é utilizada para você prender naquela parte superior ali, dos dois lados, e fazer uma espécie de divisória da área de carga para os passageiros. E tem um outro motivo para você ter essa plataforma, e aí tem muito a ver com o banco traseiro. Por quê? Você pode rebater aqui o banco traseiro. Não é difícil, tem uma alavanca aqui do lado e você dobra o banco. E olha aí, aí eu tenho um assoalho praticamente plano entre o piso da plataforma e o banco traseiro. Se a gente rebater completamente aí os bancos e tirar aqui a cobertura retrátil, olha o espaço que você tem aqui dentro do ID.Bus. Por isso a plataforma, para você formar aqui um sistema contínuo. Mas se você não quiser, você pode remover tanto aquela parte quanto essa parte aqui da plataforma de estar rachando a base. Mas e aí, qual é o tamanho, o volume disponível que você tem aqui? O Volkswagen informou dois números, que o porta-malas vai de 1.121 litros até 2.123. O que a marca não informou é se esses números estão considerando essa plataforma e o valor acima dela, muito provavelmente os 2.000 litros devem ser até a altura do teto com os bancos rebatidos, e o 1.121 litros eu estou estimando que é acima da plataforma até a altura do teto, com a segunda fileira de bancos na posição normal. Mas como eu disse, a Volkswagen não deu detalhes sobre esses números fornecidos. Possivelmente em outros mercados que não o brasileiro, o ID.Bus deve ser oferecido com sete lugares. Como é que a gente chega a essa conclusão? Primeiro, se você olhar aqui, tem um apoio de braço acolchoado, e não é só isso. Um porta-objetos e ali na frente, claramente um porta-copos. Além do que, todos os carros que tem aquela situação de você deslocar o banco da segunda fileira para frente ou para trás, existe justamente para você conseguir fazer uma distribuição de espaço entre a segunda e terceira fileira. Mas aqui no mercado brasileiro, o ID.Bus só é oferecido com cinco lugares. E aqui na posição do motorista? Bom, volante, você tem aqui ajuste de profundidade e ajuste de altura. Vocês estão vendo? O painel à frente do motorista, ele fica em cima do volante. Então quando você faz o movimento, ele acompanha o movimento do volante, que é uma tela dedicada só para o motorista. O banco tem muitos ajustes elétricos. Aliás, você tem todos os ajustes aqui de inclinação, altura, inclinação do encosto, e até mesmo essa almofada que de forma manual você pode colocar para frente e para trás para acertar aqui na perna. Você também tem aqui o ajuste lombar elétrico, duas memórias, e esse botão aqui é um botão para você acionar a passagem do banco para o motorista. Tem mais, cinta de segurança, também tem ajuste de altura. E aqui você fica em uma posição bem elevada de condução. Aqui na porta há várias coisas diferentes. Eu vou chamar a atenção que só tem dois botões de vidro, está vendo pessoal? O do motorista e o do passageiro. Por quê? Porque esse vidro traseiro aqui é fixo, ele não abre, né? Então só tem vidro dianteiro nesse carro que abre. Aí você vai ter aqui o controle dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento, desembaçador, aqui para você trancar e destrancar as portas, e esse daqui é a trava de criança, que quando está ativo ele desabilita as maçanetas internas para somente pelo lado de fora você conseguir fazer a abertura da porta. Tem mais. Todo carro a gente conhece esse espaço aqui embaixo para guardar objetos, mas olha só, o IDBUS tem este porta-objetos aqui em cima, inclusive a base aqui é emborrachada. Então você pode colocar coisas aqui na parte superior ou na parte de baixo. E esse botão aqui serve para você abrir a tampa do porta-malas, que também tem acionamento elétrico. E ainda tem mais soluções aqui dentro. Na frente do passageiro aqui, olha que espaço legal, está vendo? Dá para guardar um monte de coisa. Tem essa beirada que não vai deixar nada do que você colocar aqui cair, e essa parte é toda emborrachada. Então você colocar coisas de metal aqui não vai ficar fazendo barulho. Muito bem projetada essa prateleira aqui. Tem mais. Aqui, por exemplo, isso aqui é um porta-copos, porta-garrafa, e funciona muito bem. Olha só, você encaixa a garrafa direitinho, ela não fica balançando, porque tem aqui um sistema de mola, né? Então ela fica travada aqui. Mas eu particularmente estou usando bastante isso aqui como porta-celular. Pessoal, funciona tão bem. O celular encaixa aqui direitinho, ainda fica virado para o motorista. Tem mais. Se você não quiser usar o celular aqui, dá para colocar ele aqui. Está vendo? Tem todo esse espaço aqui, e tem essa prateleirazinha aqui, que você consegue mudar a posição dela. Então, eu deixo nessa posição. Eu prendo aqui o controle remoto de garagem e coloco o celular assim. Ah, mas se você quiser dividir o espaço de forma diferente, olha só, você pode colocar a prateleira aqui no meio, dividir o espaço dessa forma, e tem todas essas outras aqui, partições, ou simplesmente guardar no porta-luvas e usar esse espaço todo aqui. Acabou? Não. Tem mais um segredinho aqui. Olha que legal esse. Está vendo? Também aqui, um local que você pode guardar várias coisas. O que não falta no iBus são soluções inteligentes de porta-objeto. Lembra do console que estava aqui no meio? Pois bem, ele está aqui do lado agora. Por quê? Ele tem um botãozinho aqui, que você consegue remover esse console. Imagine que a mulher, de repente, quer usar esse espaço para guardar a bolsa dela, ou qualquer outra coisa maior aqui. Você pode deixar o console em casa, e aí fazer o aproveitamento de todo esse espaço aqui, entre os dois bancos dianteiros. E tem mais coisa aqui dentro. O banco do motorista tem uma série de recursos, inclusive o descansa-braço, que você consegue ajustar aqui a altura dele. Também não tem um botãozinho aqui, que você pode colocar mais para baixo, ou simplesmente rebater. Está disponível também no banco do passageiro, a mesma solução. O banco do passageiro também tem aqui o extensor de pernas, e todos os ajustes elétricos que tem no banco do motorista, com massagem e posição de memória, também está disponível para o passageiro da frente. E se você não quiser colocar o seu smartphone, nem no console, nem no suporte aqui de porta-copos, quiser colocar num lugar mais exclusivo. Pessoal, isso daqui que vocês estão vendo, é um carregador de celular por indução. Você vai colocar o smartphone assim, e ele vai carregar o smartphone. Tem mais. Vocês estão vendo aí? Duas portas USB do tipo C, para tomadinhas, para carregamento de dispositivos. Realmente, a Volkswagen aproveitou ao máximo os portas ou objetos nesse veículo. O ID-Bus pode até parecer uma Kombi, mas não se engane. Aqui no mercado brasileiro, ele é oferecido apenas na configuração de cinco lugares. E essa fileira de bancos, a segunda fileira de bancos, tem muito espaço. Está vendo? Eu deixei os bancos lá na frente, de forma confortável para eu sentar lá. Olha o espaço que eu tenho aqui de perna. E o que não falta aqui atrás é recurso. Vamos começar pelos recursos do banco. Por quê? Ele tem aqui a divisão um terço, dois terços. Então, nesse terço que eu estou, você pode, por exemplo, aqui, inclinar o encosto. Olha que legal. Olha o quanto que esse encosto inclina. Ou você pode trazer ele mais para frente. Não é só isso. Você também tem a possibilidade aqui, de levar o banco mais para frente. Imagina que você precisa levar mais carga ali atrás. Então, você pode usar essa configuração, que ainda mantém um espaço para as pernas e uma posição com relativo conforto, aumentando o espaço de bagagens. Então, você consegue fazer isso com essa porção do banco ou essa porção do banco. E tem bem mais coisas aqui. Essa mesinha aqui do tipo avião, você pode colocar essa nessa posição, que é ideal para colocar um tablet aqui. Ela vai direitinho aqui, deixa o tablet certinho. Ou você pode levantar mais, aí sim, colocar um copo aqui e usar como uma mesinha. Esse detalhe aqui é muito bom se você precisar, por exemplo, colocar um lápis ou uma caneta aqui também vai colocar, não vai cair. Só isso. Tem mais coisa aqui. Tem bolsa na parte de baixo, está vendo, para você guardar coisas dos dois lados. E também tem esse bolso aqui em cima. Sabe para que ele é extremamente útil? Você colocar, por exemplo, aqui um smartphone, né? Cabe direitinho. Tem mais coisa. Está vendo aqui no console? Olha que legal. Uma gaveta para quem está aqui na parte de trás do carro, né? Uma gaveta bem espaçosa, inclusive. E iluminação em LED aqui de leitura dos dois lados. E para relembrar bastante a Kombi, sabe aquela alcinha de segurança? Ela está aqui, está vendo? Ajuda na hora de entrar e sair do carro. E também um ganchinho aqui, caso você precise pendurar alguma roupa com cabide. Sabe aquele porta-objeto adicional na porta dianteira? Ele se repete aqui na porta traseira. Então você tem aqui um espaço onde você consegue colocar o smartphone. Está vendo aqui? Tem uma porta USB do tipo C para carregamento dispositivo. E esse espaço aqui existe nas duas portas corrediças traseiras. Essas duas portas aqui atrás são elétricas. Mas lá na frente você tem um botão que você pode desabilitar o sistema elétrico da porta. Mas e aí? Como é que você faz para abrir ou fechar essa porta? Está vendo essa maçaneta aqui em cima? A gente já desligou lá na frente. Você puxa aqui e consegue abrir a porta manualmente ou até mesmo fechar a porta manualmente sem auxílio do sistema elétrico. Então você tem as duas opções. usar a parte elétrica ou então a maçaneta mecânica. E a questão do desempenho? Como é que fica? Pois bem, como eu falei lá no começo do vídeo o mesmo sistema de powertrain que você encontra no ID.4 é exatamente o mesmo do ID.Bus. Tração elétrica com um motor somente traseiro de síncrono, de imã permanente. E aí você tem uma potência máxima que equivale a 204 cavalos e torque máximo de 31,6 kgfm. Não são números assim tão generosos. E o ID.Bus ele tem uma carroceria maior do que o ID.4. Então a aceleração de 0 a 100 dele acontece em 10,2 segundos. Mas justamente por esse porte maior de carroceria a velocidade máxima desse carro é de 145 km por hora. Mas vamos entender. A ID.Bus não foi criado ou pensado para ser um veículo de performance. Temos aqui um veículo para as pessoas passearem viajarem com calma curtindo a paisagem com amplo espaço lá dentro e muito conforto. E é exatamente dessa forma que a gente vai orientar a matéria desse carro viajando e dando dica de viagem. Acabei de carregar aqui o ID.Bus vou sair para fazer alguns testes inclusive o nosso teste urbano. Mais algumas informações a gente vê aqui o computador de bordo desde a partida que eu acabei de zerar. Longo prazo também. Esse aqui no caso está acumulando porque eu quero fazer um comparativo de consumo. O histórico em 396 km está em 22 kWh para cada 100 km com 9 horas e 17 de condução. E desde o carregamento ele está igual aqui desde a partida porque o carro foi carregado agora. Como é que a gente sabe que o carro foi carregado? Quando a gente vem aqui no charging você vê que a bateria está em 100%. Bora lá para o nosso teste de área urbana para ver o comportamento do ID.Bus. Vamos ver como é que ele se comporta no tachão. Como é que é a suspensão? Vamos alinhar aqui com os tachões e vamos ver. Bom, suspensão é consistente você não sente fragilidade do conjunto e vou até dizer se a gente comparar com vários outros veículos que a gente já testou aqui inclusive veículos de um porte maior você vê que o ID.Bus até que tem uma suspensão relativamente confortável. O isolamento acústico razoável apenas. não achei excepcional mas também não é muito ruim. Vamos ver aqui na lombada 30 por hora será que ele vai bem? Passou fácil na primeira lombada não bateu não raspou não indicou fragilidade de conjunto nada. Vamos ver a segunda lombada aqui como é que ele se comporta vamos lá 30 por hora e não bateu e não raspou de novo na segunda lombada. A gente lembra que o Wide 4 nessa prova aqui foi muito bem a ID.Bus também está indo bem vamos ver aqui o piso desnivelado isolamento acústico e conforto bom conforto mas o isolamento acústico continua razoável terceira lombada 30 por hora olha aqui na terceira lombada eu senti que a frente deu uma raspadinha não foi uma raspada muito grande mas eu senti que raspou um pouquinho vamos ver agora aqui quarta e última lombada é novamente a raspada na frente qual que é a diferença do Wide 4 tamanho maior e aí isso aí acaba juntando mais peso no conjunto a suspensão não é tão digamos assim eficiente e na manobra de fim de rua como é que o veículo se comporta uma coisa que faz falta nesse carro é um sistema de câmera 360 graus eu acho que seria muito bem vindo por conta do tamanho dele então o que eu vou fazer aqui eu vou ter que usar o espelho lateral aqui para a gente conseguir fazer o ajuste aqui da roda com a guia vamos lá deixa eu ver aqui como é que o carro está posicionado em relação a guia um pouquinho mais pronto agora está alinhado aqui com a guia deixa eu voltar aqui o espelho na posição normal para a gente poder executar a manobra então vamos lá até o nosso ponto padrão aqui da rua volante uma volta pouco mais que uma volta e meia eu diria uma volta e três quartos aqui do volante vamos até encostar o pneu na guia e olha pessoal nesse ponto aqui eu tenho 90 graus agora vamos um pouquinho mais para frente sensor de estacionamento dianteiro já entrou a gente vê que tem aqui o gráfico do sensor de estacionamento a linha de guia mostrando o caminho que o carro está fazendo agora vamos engatar ré tem câmera de ré? tem inclusive aqui com linha de guia dinâmica está vendo? você tem as duas tem a linha fixa a linha de guia você consegue aqui mexer no brilho da imagem no contraste também na cor da imagem e tem mais alguns ajustezinhos que você pode fazer aqui no sistema mas vamos concluir a manobra para ver o espaço que o modelo precisa e para a nossa surpresa apesar de ser um veículo relativamente grande ele saiu aqui alinhado com a rua ele está com um tamanho de veículo médio aqui nesse nosso teste de manobra o que eu posso dizer a respeito do IDBUS teria que ter uma câmera 360 graus para facilitar as coisas aqui por conta do volume maior do carro mas ele não ocupa um espaço tão grande proporcional ao tamanho que o veículo tem e depois que você anda um pouquinho você se acostuma você vê que não é muito diferente dos outros carros uma coisa legal do IDBUS é que quando você está usando ele em uma situação urbana ou semi-urbana o conjunto dele é bastante ágil só na estrada quando você já está ali na casa dos 120 km por hora você sente que todo o tamanho dele digamos assim fica um pouco mais pesado para o motor elétrico mas nessas situações aqui de cidade e de área semi-urbana de avenida você percebe que o modelo é bastante ágil então por exemplo quando você sai de uma lombada e se acelera você percebe que ele ganha velocidade rápido então isso é uma característica de veículos 100% elétricos e lembrando o IDBUS ele tem uma pegada muito mais fashion uma pegada muito mais de estilo então ele não foi concebido para ser um carro de performance foi concebido para ser um carro de passeio mas na cidade efetivamente ou na área semi-urbana ele é bem mais ágil do que quando você está na rodovia bora para mais um trecho de viagem só que agora eu não vou sair com 100% da bateria vamos dar uma olhada aqui eu estou aqui com 74% da bateria e quando a gente olha aqui o computador de bordo olha só pessoal eu tenho aqui o desde a partida e o de longo prazo o que eu vou fazer então aqui no desde a partida eu vou zerar eu consigo zerar o desde a partida para ter a média exclusivamente dessa viagem já o de longo prazo eu vou deixar acumulando e o desde o carregamento também está aqui então agora vamos lá vamos pegar mais um pouquinho de estrada justamente para a gente poder testar aí a autonomia e ver como é que o IDBus se comporta em circuitos bem rodoviários usando o IDBus aqui na Marginal em São Paulo um pouquinho de trânsito e também que tem a velocidade máxima no melhor trecho de 90 km por hora tem trecho de 70 tem trecho de 60 você vê que o modelo fica mais econômico por exemplo agora depois de rodar 15 km o consumo está bem baixo 15.2 kWh para cada 100 km a gente sabe que dentro da cidade o carro 100% elétrico é efetivamente mais eficiente a coisa muda quando você vai para a cidade para a estrada velocidade maior constante e aí o consumo acaba aumentando mas na cidade a eficiência é maior parcial de consumo aqui numa paradinha na estrada vamos ver como é que está o resultado e olha só consumo muito bom baixo o consumo 15.7 kWh para cada 100 km porque estrada cheia velocidade máxima na estrada menor então isso faz com que o carro fique mais eficiente 64 km rodados 1 hora e 8 tem 61% de bateria estou com ainda 256 km projetados quando a gente vê aqui o histórico total 151 km rodados e a média também muito boa 19.9 kWh para cada 100 km então até acabou reduzindo mas vamos continuar aqui a nossa viagem cheguei aqui no meu destino em Dayatuba vamos ver o resultado olha só 17.9 kWh para cada 100 km eu rodei hoje 127 km 2 horas e 11 média horária baixa peguei um pouco de trânsito aí na estrada quando a gente pega aqui o acumulado do carro pessoal vamos colocar aqui olha aí 215 km total 20 kWh para cada 100 km o consumo ficou relativamente baixo eu ainda tenho 170 km de autonomia com o carro mas agora eu vou mostrar qual é esse destino especial que eu escolhi aqui em Dayatuba o legal do lugar que eu escolhi aqui em Dayatuba que eu já vou mostrar para vocês é que tem carregador aqui para carro 100% elétrico então se você vier para cá você pode vir com o seu híbrido plug-in ou até mesmo 100% elétrico e deixar carregando enquanto você visita o local mas vamos conhecer esse local olha que ambiente bonito que eu estou aqui em Dayatuba pessoal vocês estão vendo aqui uma grande loja de móveis fica num complexo muito legal aqui em Dayatuba mas o lugar que eu vim aqui visitar hoje é um restaurante aí super premium indicado exatamente para o tipo de cliente que tem uma idbus quer fazer uma coisa diferente então tem um espaço de um restaurante muito premium que é exatamente o que a gente vai conhecer agora que é o restaurante Greenhouse vamos ver olha só pessoal o restaurante em questão aqui é o Greenhouse Gourmet um espaço muito selecionado com gastronomia de extrema qualidade mas eu tenho aqui o meu amigo Junior Tonin que é o proprietário do restaurante aliás o restaurante aqui que é muito bonito Tonin hoje a gente vai conhecer o Greenhouse Gourmet sim hoje a gente preparou para vocês aqui uma super experiência para vocês degustarem alguns pratos que a gente faz aqui no restaurante como é que funciona o Greenhouse Gourmet Tonin aqui a gente trabalha sob reserva de segunda a sábado sempre do meio dia até as três e meia da tarde bom Tonin além da nossa experiência gastronômica você também vai ter a experiência no Aideban certo? sim depois a gente vai dar uma volta lá que é experimentar bom pessoal uma coisa de cada vez vamos agora conhecer os detalhes aqui da gastronomia do Greenhouse Gourmet pessoal já chegou aqui a entrada olha só aqui é um carpaccio com salada e o Júnior qual que é esse Júnior? esse é um folhadinho com escargotas olha só salada isso aqui pessoal é só a entrada espera para ver o prato principal bom vamos começar aqui com o meu prato Júnior explica para o pessoal o que é esse prato aqui esse é o Magre de Pato com purê de batata doce e alfeijubi pessoal Magre de Pato essa parte aqui é o peito do Pato né? e o seu prato Júnior? aqui já temos um bacalhau com crosta de tomate sempre e um roste de bandioquinha olha e não é só isso tem mais um terceiro prato aqui e esse daqui? aí o terceiro é um filé de tilápia com nhoque ao curry olha só o nhoque ao curry aqui do lado pessoal tudo isso aqui é o que você encontra aqui no Greenhouse Gourmet na cidade de Indaiatuba bom pessoal depois do delicioso almoço no Greenhouse Gourmet agora é a hora do Júnior dar uma volta aqui com a gente no Indaiatuba mas não é só o Greenhouse Gourmet que tem aqui tem mais coisas né Júnior? não tudo começou aqui né? pela fábrica e o showroom né? nosso que a gente aqui nos move dos móveis que a gente mostrou lá as áreas exatamente então começou por aqui aí veio o Greenhouse Gourmet e depois veio o GH Corporate que é o edifício comercial tem até academia aqui é isso dentro do complexo a gente tem academia tem salão de eventos auditório café e muito em breve no futuro aí um restaurante e um vitório pessoal o complexo é muito legal eu inclusive talvez faça mais gravações aqui juntar a galera de carro aqui porque o lugar é muito interessante mas por que que eu tô trazendo o Júnior pra dar uma volta na Edbus bom é um empresário bem sucedido tem aqui um complexo de várias coisas aqui na região mas vamos lá seja sincero qual é o teu carro do dia a dia Júnior? o meu do dia a dia é uma Toyota Prado 2006 que eu tirei zero do dia a dia e aí o seu carro de final de semana? uma Porsche Panameira então vocês estão vendo que o Júnior é uma pessoa que tem carro de qualidade sabe o que que é carro premium mas já dirigiu o Edbus? não já dei uma volta eu vou apresentar dar uma volta não dirigindo do lado do lado agora ele vai andar no Edbus modelo 100% elétrico a Panameira dele é uma híbrida plug-in né? exato você já teve algum 100% elétrico? não nenhum? não primeira vez que você vai ter uma experiência assim mais intensa com 100% elétrico exato vamos ver o que que ele acha vamos dar uma volta e ele vai dar opinião pra vocês bom depois da gente andar um pouquinho aqui com a Edbus aqui na cidade de Indaiatuba Júnior qual foi a coisa que você achou mais diferente nesse carro em relação a todos os outros que você já dirigiu? a questão da dirigibilidade mesmo do visual é assim é uma coisa muito diferente dirige alto dirige alto mas numa posição gostosa sabe você se sente super confortável ó pessoal lembrando hein ele é proprietário de um Porsche então ele sabe muito bem o que que é dirigir com qualidade mas mesmo assim é diferente é super diferente você já teve uma Cayenne né? já que é também uma posição um pouquinho mais alta mais alta sem dúvida mas aqui ainda é mais alta aqui é mais alta e confortável? super confortável e você fica numa posição gostosa é bem muito boa diferente o que que você esperava antes de entrar no Edbus e o que que você se surpreendeu além da posição de dirigir? eu acho que a questão também da você tem praticamente todo esse 360 de visualização que é bem bacana uma área em vidraçada grande exato você vê tudo né? assim você se surpreendeu do Edbus ou era mais ou menos o que você imaginava antes de dirigir? super surpreso gostei bastante além de tudo né? do teto alto então você parece que tem uma a sensação é diferente é uma coisa bem bem bacana uma surpresa boa quebra um pouco os paradigmas do que são os outros carros sim bom vamos andar mais um pouquinho antes dele dar uma conclusão final aqui do Edbus bom depois da volta que a gente deu inclusive né? enquanto a gente estava almoçando a gente deixou o carro carregando e agora quando a gente olha aqui na tela da central multimídia só pra vocês terem uma ideia pessoal a gente andou com o carro almoçou deixou o carro carregando 74% de bateria né? então enquanto almoça carrega mas vamos lá Júnior você gostou de algumas coisas aqui no Edbus mas o que mais que você achou interessante nesse carro? bom gostei bastante também dos porta objetos né? as opções que tem dos USB que tem nas portas nas portas né? então tem aqui na frente tem atrás hoje tá super acessível em todos os lados aqui gostou disso? gostei muito bom o que mais que você olhou e falou assim nossa é muito diferente dos outros carros que eu já usei ele tem uma Prado que é um carro grande pra sete pessoas que é o carro do dia a dia tem uma Panamera pra final de semana então assim o que mais que você achou de interessante aqui? eu gostei bastante do desenho dele acho que o design dele é legal legal é um desenho sim diferente forte do comum exato acho que eu gostei bastante e por fim como é que você avalia o desempenho do carro? olha lógico não é esportivo mas dentro do que ele oferece tá excelente gostei pro dia a dia andar no trânsito vai bem andar na cidade maravilhoso mesmo na estrada que a gente andou tudo tem um bom desempenho atendeu perfeitamente tranquilo se a proposta é ter uma viagem mais longa tudo vai super bem se divertir com a família funciona bem perfeito pessoal como vocês estão vendo aí peguei o Júnior que é um empresário conhece carro viaja muito pelo mundo pra conhecer aí o IDBus e dar uma dica pra vocês né então tá de bobeira aí no final de semana quer conhecer um lugar legal um restaurante diferente Greenhouse Gourmet funciona quais dias? segunda a sábado segunda a sábado reserva né? reserva daí sempre dá meio dia às três e meia às quinze e trinta se o pessoal quiser entrar em contato como é que faz Júnior? vai pelo telefone número vamos colocar aqui no GC aqui porque o Júnior não tem problema a gente coloca aqui no GC mas tem rede social também? tem Greenhouse Gourmet tá no Instagram pessoal olha aí não deixa de conferir tá aí uma excelente dica e como vocês viram opinião de quem conhece carro de qualidade gostou aí do IDBus retornando aqui pra minha base depois do test drive e também do almoço eu usei o carro de uma maneira um pouquinho mais esportiva e aí o que que acontece aqui ó o computador de bordo desde a partida esse aqui ele zera automaticamente depois que o carro fica um bom tempo parado então depois que o carro foi carregado ele rodou aí 64 quilômetros uma hora e 14 né o test drive do convidado mais o meu retorno aqui pra cidade de Itu e olha só aí o consumo ficou um pouco maior né 28.2 kilowatt hora pra cada 100 quilômetros porque o carro foi dirigido de forma mais esportiva mas aqui seria uma condução digamos assim de normal pra um pouco mais agressiva que é um normal pra muitos motoristas e aí o consumo obviamente sobe quando a gente olha aqui na bateria vamos pegar aqui a informação bateria aí com 53% e 186 quilômetros ainda de autonomia então como a gente consegue ver mesmo que você use o carro de uma maneira um pouco mais divertida ele ainda assim consegue ter aí um bom rendimento sem um consumo tão elevado como acontece às vezes com outros SUVs grandes hora de sair pra mais uma viagem aqui com o Volkswagen Edbus inclusive deixa eu mostrar aqui pra vocês o painel do carro a gente consegue ver aí algumas informações como por exemplo as informações do computador de bordo que também são reproduzidas aqui na tela da central multimídia então ó desde a partida que a gente tem as informações zeradas no longo prazo as informações também estão zeradas e desde o carregamento também porque que tá tudo zerado porque quando a gente vem aqui olha aí bateria tá totalmente cheia projetando aí 468 quilômetros de distância bom pessoal o interior aqui do Volkswagen Edbus à noite quando tá iluminado você vê aqui que eu tô com as luzes do teto acesas né então ele ilumina muito bem aqui o interior do carro mas antes de eu sair aqui vamos dar uma olhada no farol aí na frente porque é o seguinte a gente tem o sistema IQ Lite né que ele faz o ajuste de altura do facho do farol então por exemplo na hora que eu vou andar com o carro olha só ele já acertou o farol pra altura correta não isso é muito legal porque ele faz o check e o nivelamento automaticamente eu vou aproveitar inclusive essa viagem pra gente ver aí a função IQ funcionando à noite vamos ver se a gente consegue registrar isso em vídeo mas também ver a autonomia do carro vou sair daqui de Itu e vou até São Paulo bora lá vamos ver se o sistema de assistência e a condução funciona bem mesmo à noite já tá ligado aqui na frente do motorista vocês conseguem ver aqui no painel o sistema de permanência né é essa indicação verdinha bom se eu deixar o carro um pouquinho pra fora da faixa olha só ele já atua sobre o volante trazendo o carro pra dentro da faixa novamente você pode ver que ele faz aquela indicação laranjinha e atua no volante isso mesmo de noite tá pessoal então vocês estão vendo que eu tô dirigindo à noite e ainda assim o sistema tá funcionando aí muito bem agora além disso vamos usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo do carro então você seleciona aqui no volante qual a função que você quer se você quer o ACC ou se você quer o travel assist o ACC não centraliza o carro na faixa já o travel assist ele faz a centralização do carro na faixa e você também pode escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente tá vendo você tem aqui a distância maior e você tem aqui a distância menor você vai selecionar isso aqui nesse botãozinho e olha como ele funciona bem tá vendo o carro tá centralizado na faixa olha aí tô sem as mãos no volante aqui olha lá tem uma pequena curva agora olha o volante inclinando aí pra fazer a curva tá vendo que legal tá reconhecendo agora ele pediu pra mim colocar a mão no volante tá vendo ele percebeu que eu tô sem a mão no volante inclusive a luz ali na frente tá avisando deu uma cutucada no freio pra dizer ô acorda aí chefe tá vendo agora eu coloquei a mão no volante o sistema voltou aqui a atuar no carro mas aí eu preciso rearmar o controle de cruzeiro adaptativo e funcionando muito bem mesmo à noite gostei bastante agora vamos testar aqui o IQ Light do carro primeira coisa é que aqui do lado o seletor do farol tem que estar na posição alto senão não funciona outra coisa você tem que comandar aqui o farol alto pra ele aparecer esse azinho aqui e quando ele tá aceso aqui em azul significa que o IQ Light já tá funcionando então se a gente prestar atenção aí do lado de fora você vai perceber você vai perceber que a o lado direito da pista onde você tem as placas agora tem um morro aí ele tá mais iluminado tá vendo do que é a parte central da pista então é o IQ Light iluminando mais o lado esquerdo do que o meio da pista porque ele sabe que tem outros carros à frente então ele não pode colocar iluminação na frente eu vou até mudar aqui pra vocês eu vou desligar a posição automática olha aí tá escuro do lado agora eu vou ligar o modo automático com o IQ Light olha a diferença da iluminação vocês conseguem perceber essa iluminação a mais do lado direito da pista justamente por conta da função aí do IQ Light então ele vai recortando os carros à frente e produzindo a melhor iluminação possível vamos ver um pouquinho mais aqui do IQ Light funcionando lá do lado direito da pista olha só como você consegue ver a porção bem iluminada ali do barranco das árvores mas quando eu me aproximo de outros veículos aí o que o farol faz ele intencionalmente reduz a iluminação né pra justamente não ofuscar ninguém que tá aí na nossa frente mas no momento que ele percebe que ele pode produzir mais iluminação como agora tem um carro aí na minha frente eu vou sair de trás desse carro aliás vamos me manter aqui atrás dele pra gente conseguir ver ali do lado o IQ Light funcionando olha aí o IQ Light recortando exatamente o carro que tá na minha frente a placa tá mais iluminada a gente consegue ver ele fazendo exatamente esse papel né agora vou sair de trás do carro aí a gente vai ver aí uma iluminação mais intensa na pista olha lá na frente porém o lado esquerdo onde tem veículos ele não ilumina já o lado direito ele mantém a iluminação mais intensa então o farol na verdade ele tá vivo aqui na frente do carro ele fica monitorando tudo e sempre fazendo esses recortes de modo a proporcionar a melhor iluminação sem ofuscar ninguém nem na sua frente e nem na contramão mais uma situação a gente consegue ver aqui o IQ Light funcionando aqui na esquerda a gente tem essa parede de visão da rodovia agora o IQ Light tá aceso eu vou apagar o sistema assim eu só tenho o farol baixo você pode ver que não tem a iluminação aí na parte superior esquerda quando eu ligo o farol alto olha o que ele faz ele acende progressivamente pra iluminar aqui a grade e o muro porém o carro que tá lá na minha frente não é ofuscado então ele consegue deixar a luz somente aqui do lado esquerdo sem ofuscar o veículo que vai lá na frente cheguei aqui no meu destino em São Paulo vamos lá ver o resultado pois bem olhando aqui no painel olha só 74% de bateria ainda projetando 304 km mas vamos ver aqui na tela da central multimídia porque é maior dá pra ver muito melhor né 87 km rodados 68 km de velocidade média 1 hora e 18 de viagem ali um consumo de 22.8 kWh pra cada 100 km não foi muito eficiente mas considerando o tamanho do carro ok né quando a gente vê aqui no longo prazo o número é o mesmo né porque o que eu fiz aqui né zerei tudo junto pra sair pra essa viagem e quando a gente olha aqui na tela do multimídia a informação da bateria vamos pegar aqui olha aí tá vendo pessoal 74% 304 km que a mesma informação que tá no painel bom eu particularmente não achei um consumo tão bom assim mas e aí o que vocês acharam agora essa viagem é só um pedaço ainda vamos continuar depois agora ridebus completamente carregado 100% de bateria computador de bordo aqui ó vou zerar mais uma vez o desde a partida aqui desde o carregamento e vamos fazer uma viagem aí de aproximadamente 77 km até o litoral de São Paulo na cidade de Santos vamos ver como é que o carro vai se comportar e com que autonomia que ele vai chegar lá primeira coisa aqui no ridebus se você no passado já dirigiu uma Kombi é bem diferente né começa pelo fato do parabris aqui tá muito mais pra frente do que você fica na Kombi normalmente na Kombi você ficaria mais pra frente mais próximo do parabris então a posição de dirigir do ridebus eu diria que ela é parecida compatível com a de alguns SUVs até mesmo esses carros que tem aí a proposta de serem vans né uma minivan eles também tem essa posição de dirigir então você senta numa posição mais ereta mas o volante aqui né ele até que não fica tão inclinadão assim né ele fica aqui bem numa posição de automóvel o que difere mesmo é a posição que você senta e aí as dimensões do ridebus como a gente tem um habitáculo aqui muito grande por dentro o parabris muito lá na frente ele te dá a sensação de ser um carro assim digamos assim grande não que ele seja na prática mas você tem a sensação de estar dirigindo um carro grande agora já chegando aqui no começo da imigrantes mas vamos ver como é que ficou o consumo até agora rodei 17km dentro de São Paulo velocidade média de 29km por hora ver que é bastante trânsito 35 minutos para rodar só 17km consumo agora até que não está tão alto já teve pior agora está com 22.3kWh para cada 100km mas vamos andar aqui um pouquinho na estrada e lá no começo da serra o que eu vou fazer dá uma olhada como é que está o consumo e também o nível da bateria agora estamos com 95% será que carrega a bateria a descer na serra vamos descobrir começando aqui a descer a imigrantes sentido litoral qual que é o status agora bateria em 88% rodeia aí 45km velocidade média de 51km por hora e o consumo 19.5kWh para cada 100km como já iniciou a descida você vê que o consumo vai caindo mas vamos começar com 19.5 até agora uma hora de viagem será que o carro vai carregar lembrando que aqui nós temos a posição do câmbio duas você pode deixar no drive que quando você tira o pé do acelerador ele faz uma regeneração menor ou você pode aplicar o B que aí você tirou o pé do acelerador ele já aplica uma frenagem vamos primeiro no D vamos ver se é o suficiente para o carro não perder tanta velocidade ou se a gente tem que usar o modo B vamos ver como é que o carro vai se comportar mas lembrando o número 88% começando a descer agora olha só se eu deixar o câmbio em drive o carro começa a ganhar velocidade aqui a velocidade permitida é de 80km por hora então eu tenho que aplicar o pé no freio para segurar a velocidade mas quando eu coloco o B o que que acontece freia demais está vendo aí a velocidade cai muito abaixo dos 80km por hora então eu vou ter que deixar o B e ficar dosando o pé no acelerador ou outra coisa que eu posso fazer aqui é usar o controle de cruzeiro adaptativo não sei se usando o controle de cruzeiro adaptativo ele vai ficar aplicando regeneração de energia nesse momento ele está aplicando um pouquinho a gente consegue ver aqui no painel à frente do motorista que eu tenho ali uma barrinha no verde que é onde ele está regenerando então vamos usar a descida com o controle de cruzeiro vamos ver se eu vou chegar lá com mais bateria do que eu comecei quase terminando a serra e olha só o status da bateria 90% ganhou 2% de energia foi muita coisa? não mas em vez de gastar energia recuperou energia para a bateria mas e a média? como é que está a média agora? vamos dar uma olhada aqui e olha que média sensacional 11.1 kWh para cada 100 km quer dizer o que eu gastei versus o que eu recuperei desceu a média lá embaixo mas o principal ponto é que o carro além de não gastar botou energia na bateria então claro quando você desce no carro elétrico descendo é uma maravilha mas vamos ver lá no nosso destino porque agora está terminando a serra o que vai acontecer? vou voltar a usar o carro no plano então ele volta a consumir e vamos ver a média final dessa viagem cheguei aqui no meu destino em Santos e olha só bateria 88% o mesmo nível de quando eu comecei a descer a serra e agora o carro está projetando 423 km de autonomia mas como isso? vamos entender olhando para o computador de bordo porque olha só o que a gente tem aqui desde a partida é um consumo fenomenal 12 kWh para cada 100 km a gente sabe que esse carro não faz esse consumo ele consome mais do que isso mas como eu desci a serra e regenerou a energia ele ficou com consumo baixo e agora em cima desse número ele está projetando a autonomia então quer dizer aquela projeção não é muito real de toda forma eu rodei aí 77 km velocidade média de 54 km por hora 1h27 então a gente viu que o carro foi extremamente eficiente para descer tudo o santo ajuda e quando é elétrico ajuda ainda mais mas e na volta vamos ver isso depois hora de sair daqui de Santos e voltar para a base status da bateria 87% projetando 420 km mas isso está acontecendo porque nós estamos com uma média acumulada aqui muito boa da descida então como o computador de bordo tem aqui o desde a partida e o trecho longo o que eu vou fazer agora vou zerar aqui o trecho desde a partida certo para a gente ter a medição desse trecho de Santos porém aqui vai ficar acumulando o total vamos ver quanto que vai gastar de bateria lembrando que subir na serra gasta mais a gente vai ter aí 167 km até a base bora lá começando agora a subida de serra vamos conferir aqui já rodei 17 km e olha aí a média está em 24.3 kWh para cada 100 km agora é o trecho todo de estrada subindo vamos ver no final da serra como é que vai estar dando uma olhada aqui na bateria vamos ver qual é o status 81% terminando de subir a serra a gente confere de novo terminando a subida da serra vamos conferir aqui olha 32 km rodados e olha o consumo de energia 37.2 kWh para cada 100 km um consumo altíssimo de energia velocidade média 62 km por hora 32 minutos de viagem só que quando a gente olha o acumulado o geral ele não está alto está vendo 20 kWh para cada 100 km em 111 km porque na descida foi muito bom e agora na subida apesar do consumo elevado nesse trecho de serra não mexeu tanto no consumo acumulado e agora vamos dar uma olhada aqui como é que está a bateria olha 70% de bateria eu ainda tenho mais 133 km de viagem mas a autonomia está sendo informada com 276 vamos continuar a viagem vamos ver com quanto que a gente chega no destino agora aqui já dentro da cidade de São Paulo 73 km percorridos 1 hora e 4 de viagem e o consumo 27.2 kWh para cada 100 km não é um consumo tão alto mas é um pouco alto porém quando a gente pega o total desde o momento que a gente carregou o carro em São Paulo foi para Santos e voltou aí são 151 km e a média é bastante razoável 19.8 kWh para cada 100 km com 2 horas e 53 de viagem então a gente percebe aí que na média o carro acabou ficando digamos mesmo na média porque o que você economizou na descida você gastou na subida e aí não saiu muito daquilo que é o normal mas só o trecho de subida a gente vê que o consumo ficou bem grande e quando a gente olha o estado da bateria olha só 59% mas a gente ainda tem mais cerca de 90 km até a nossa base em Itô e depois de muita viagem chegando aqui na base vamos ver desde que a gente saiu de Santos 154 km 2 horas e 29 de viagem e uma média um pouquinho alta de consumo 24.4 kWh para cada 100 km 63 km de velocidade de média e desde o carregamento em São Paulo olha aí aí foram 232 km 4 horas e 18 de viagem velocidade de média de 55 e a média ficou boa 20.5 kWh para cada 100 km isso aqui foi interessante mas como é que está a bateria vamos ver olha aí temos 34% de bateria e ainda 127 km então a gente consegue ver eu poderia dizer que o carro foi eficiente mesmo considerando a subida de serra o que vocês acharam bom agora é colocar para carregar e ver quanto vai entrar de energia fazer mais um teste de viagem e consumo aqui com IDBus para isso a gente carregou o carro já andou um pouquinho em área urbana mas vamos ver como é que estão os números acumulados aqui no carro até o presente momento pois bem no longa duração aqui a gente tem 22.2 kWh para cada 100 km 10 horas de condução 417 km rodados agora desde a última recarga que a gente zerou tudo tem 20 km 25 km por hora 50 minutos e esse consumo você pode ver que o desde a carga ele está exatamente igual o desde a partida então agora nós vamos até São Paulo vamos voltar colocar o carro no carregador e vamos ver o seguinte quanto que vai entrar de energia no carro para carregar completamente a bateria e comparar com o computador de bordo para ver se o sistema é efetivamente preciso acabei de chegar aqui na minha base bateria está indicando aqui 44% e autonomia de 158 km mas o que a gente quer saber é os números que a gente obteve da viagem desde o último carregamento o carro andou 179 km 3 horas e 36 com uma média de 23.9 kWh para cada 100 km esse é o número que amanhã a gente vai fazer conta vamos ver quanto que vai entrar de energia no carregador e daí fazer a conta para ver se essa média aqui está batendo com o que o carregador vai colocar de carga agora como a gente foi para São Paulo e o carro ficou um bom tempo parado lá ele zerou automaticamente o computador de bordo e marcou aqui só a nossa volta você pode ver que entre a nossa volta apenas e a ida e a volta a média está bastante equilibrada na volta foi 23.2 e de volta 23.9 e quando a gente compara com o período longo em 576 km está um pouquinho acima então a gente vê que esse carro aqui ele tem um consumo que varia aí entre 22 kWh para cada 100 km a 24 kWh para cada 100 km mas agora é colocar o carro para carregar ver quantos kWh vão entrar e aí fazer a conta depois para ver se tem muito erro do computador de bordo ou não vamos fazer aqui as contas agora deixei o carro carregando de ontem para hoje pessoal cheguei aqui no carro agora o carro estava agora pouquinho 100% carregado que 99% mas por que mudou aqui eu entrei aqui dentro e liguei o carro então ele usa a bateria de alta capacidade justamente para fazer o ar-condicionado funcionar você pode até ver aqui esse 1.9 kWh é justamente o uso da bateria de alta capacidade então se eu ficar aqui uma hora com o ar-condicionado ligado ele vai consumir 1.9 kWh bom a gente tem quase a marcação de ontem aqui que é onde eu rodei 79 km mas por que agora aqui está 24.1 ontem estava 23.9 quando eu parei o carro então a gente vai fazer as contas de ontem desde a última recarga que é o que estava marcando ontem eu andei 179 km e esse foi o consumo informado pelo computador de bordo esse consumo para 100 km só que eu rodei 179 regrinha de 3x igual a 42.78 kWh isso informação do computador de bordo então o computador de bordo informa que foi consumido isso agora vamos lá eu fiz uma outra conta aqui para vocês sobre percentual de carga ontem quando eu parei o carro ele estava com 44% de bateria então eu precisava carregar 66% 66% de 77 é 50.82 vocês já estão vendo que o número é diferente computador de bordo está dizendo que consumiu isso mas se a gente fizer a conta pelo percentual da bateria já dá um outro número mas por que eu estou usando 77 kWh pessoal esse é um site internacional que tem consolidado todas as informações de todos os veículos 100% elétricos então aqui você vê usable battery 77 kWh idbus se a gente desce mais um pouquinho aqui embaixo a gente percebe que o site informa duas coisas capacidade nominal da bateria de 82 kWh porém o utilizável é 77 kWh então fazendo a conta por aqui a gente tem a informação que a gente gastou mais energia do que o computador de bordo informa só que eu tenho aqui pessoal a plataforma da WEG onde eu consigo saber exatamente quanto que entrou de energia então o carro foi carregado ontem eu venho aqui no menu de recarga e olha só o carro começou a carregar ontem meia noite e 25 terminou às 11h39 mas olha quanto de energia que entrou entrou 48.27 esse número aqui é efetivamente confiável porque o carregador do carro mediu efetivamente essa quantidade de bateria essa quantidade de energia que entrou na bateria do carro então mas aí o que acontece se a gente comparar esse número do carregador com o do computador de bordo você vê que entrou mais energia do que o computador de bordo informa porém se a gente comparar esse número com os 66% de bateria aí é um número menor bom o que acontece aqui pessoal esse é um número confiável só que o computador de bordo ele mede só a energia que saiu da bateria para as rodas entretanto quando você carrega um veículo 100% elétrico não é 100% daquela energia que chega na bateria porque existem perdas e tem mais muitos carros no momento que você está fazendo a carga da bateria ele liga o sistema de resfriamento da bateria que consome energia então essa energia que você está gastando mas que você não está usando não vai chegar para você andar então eu fiz a conta com o número da plataforma e olha só eu peguei aí os 48.27 para 179 quilômetros então a média real do carro foi 26.96 quilowatt hora para cada 100 quilômetros se a gente comparar com o computador de bordo 23.9 para 26.9 tem uma diferença então carro 100% elétrico tem essas coisas nem sempre o que o computador de bordo está informando é efetivamente o que você está gastando e mais outra dica muito importante muito cuidado com o percentual da bateria porque esses percentuais aqui eles são obtidos por uma amostragem em cima da tensão da bateria não é uma medição precisa de efetivamente quanta bateria você tem no carro então muito cuidado com isso percentual de bateria chegou ali na casa dos 20% tira o pé porque na prática você não vai ter 20% e saiba sempre que o computador de bordo do carro não vai refletir 100% da realidade e da energia que você vai gastar para carregar o veículo e aqui a gente já vai concluindo o vídeo que foi um pouco diferente eu fiquei bastante surpreso com o Volkswagen Eidbus não sou eu você viu que eu trouxe um convidado que está acostumado a carros de alto padrão e mesmo assim ele também se surpreendeu na minha concepção o Volkswagen Eidbus é o verdadeiro veículo para o final de semana aquele pessoal que tem uma família tem mais de um carro na casa e quer um veículo diferente para fazer viagens não tão longas curtindo a paisagem curtindo o espaço interno levando todo mundo com muito espaço e conforto e também espaço para levar bastante bagagem e até mesmo puxar uma carretinha com uma moto ou um jet ski na minha na minha concepção esse é o objetivo principal do Volkswagen Eidbus claro é um carro bastante exclusivo tão exclusivo que não dá para comprar se você quiser ele tem um processo de locação pela Volkswagen e se você é um dos poucos brasileiros que podem se dar ao luxo de ter um produto desses diferenciado na sua garagem é fácil procura aí as concessionárias Volkswagen do grupo Vecol Vigorito que lá o pessoal vai instruir vocês de como funciona o processo de locação do Volkswagen Eidbus particularmente eu gostei muito das soluções desse carro e vocês deixe um comentário aí no vídeo compre car é ideal para quem quer vender compre car é ideal para quem quer comprar se precisou vender ou comprar acesse hoje mesmo compre car acesse compre car .com.br compre car .com.br